Olá meu povo, bem vindo a mais um episódio de Lunar Nights Então no último episódio voltamos ao esconderijo, depois passamos no trem de novo Conseguimos uma arma nova para o Aeron e uma armadura anti-escuridão Viemos até a área do portão do selo e usamos aí os 4 terrenos para poder abrir e chegamos em Nova Culiacan Eu pretendia entrar em Nova Culiacan para dar continuação a história, mas eu acho que eu vou voltar para outros lugares que a gente já foi que agora que a gente tem os terrenos, a gente pode abrir caminho onde tinha lugares selados, isso desde o primeiro, da primeira área Então é o que eu pretendo fazer, então vamos lá, para ver se a gente até consegue coisas novas Olha lá, Nova Culiacan Passamos no trem, conseguimos uma arma lá, tudo Aqui é a estação, a estação não, acho que não vou voltar para a estação não Tem uns esgotos, mas eu acho que eu vou lá no início Aqui a fortaleza lá do primeiro inimigo Bem, os outros lugares que são roxos, é só lugar de conversa A gente tem que procurar por aqueles cubos elementais E nisso eu vou usar meu brinquedinho novo, hehehe Nossa Bomber Bomber Toma na cara Toma bomba Se inscreva no canal. A ideia aqui é procurar caminhos que possam estar fechados da vez que a gente passou com o Lúcia. E o vento está mudando. Eu não sei muito porque o vento é influenciado. Com certeza essa aqui é a arma mais forte que a gente tem. E eu sei que por aqui tem alguma... Eu lembro de lugares que tinham cubos. E o vento está mudando. 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 O que é bom dessa arma é isso também que ela atinge a área, então se os inimigos estiverem perto ela simplesmente vai explodir acertar todo mundo, aqui olha o que eu falei, a chama primeira área, agora você tem que ver qual elemento bem azul eu acho que eu tenho que usar o elemento do fogo que geralmente é o oposto, vamos ver o que a gente vai conseguir por aca, ah é outro daquele, aqui olha, ele aumenta 10 de status, eu já tenho status tudo no máximo, mas pô é bem útil, ah que sacanagem cara, o nosso chocolate está derretendo, ah eu vou usar, vai, o que aconteceu, o chocolate foi substituído, ele está derretendo por causa de estar ensolarado, uma fruta aqui, a fruta já foi para o saco, bem, para mim não é muito útil, mas para quem precisa realmente é útil, essa carta aí antiga, ela aumenta aí 10 de status, zero e aqui, e esse escureceu, ah que bom! O interior da mansão Ah, seria mais útil eu olhar o mapa, né? Ai, caramba Ali Tem uma área ali, duas áreas ali, que a gente não passou Ah, por aqui não dá pra ir Acho que aqui iria direto, na primeira vez que a gente tava indo É, então eu tenho que dar uma volta pra chegar lá Mas pode ser só um lugar que ele não pode pegar Porque... Pode ser só um lugar que eu deixei de ir mesmo, porque... Ah, vai pra merda Caramba, essa velha quer pegar a gente mesmo, hein? Mas pode ser um lugar que eu tenha deixado passar batido também, né? Mas... São dois lugares que tem aí Ah, a gente pode entrar na cela do povinho, que a outra libertou eles, né? É até bom a gente dar uma olhada, às vezes, se tem alguma coisa nas celas O ruim é que a corrida você tem que apertar duas vezes, e às vezes não vai Aqui, ó, falei Realmente, é um lugar que ele não deixou de ir, porque... Aham... Olha, uma carta Não, é uma foto do... Espadachim Sombrio Toda raiva com jovens garotos Ah, é pra gente ganhar dinheiro? Ah, mas não vou vender se é um item Deixa eu... Aham... Pronto, liberar um espaço Bem, tem mais uma área ali que a gente não passou Indo pra lá Acho que não tem porque entrar nessas outras duas celas Deixa eu ver pra cá... Aqui... Acho que é que eu só devo... Ah não, aqui ó... Tem que usar o... Amarelo? Ah... Ah... Olha só, eu falei... Um monte de coisa que a gente deixou pra tá... Isso aqui que eu não sei... Ah... Não vai dar pra ir... Acho que não dá pra mexer com a caneta, né? Não... Ah... Aqui pra ir aqui, a gente teria que... Como é que fala? A gente teria que... É... Mexer no... No... Lá no... No clima... Agora eu não lembro... Acho que teria que ser um que aumentasse ou... Acho que aumentasse a água... Aí... Aí ele ia alterar ali... Será que... Que a gente deixou passar... Que saco, cara... Ewa... Vira só, um item, que não é importante... Ah... Um... Ali é onde a gente enfrentou o chefão Cara, tamo indo numa área que eu não tinha ido ainda Olha só É, precisamos do... Hum, não sei qual elemento Ah Ah Ah, não Ah, vá pra merda, cara Que saco, mercebo, chato do caramba Chocolate Pô, tá de sacanagem, né, a aranha tá da minha cara Ele não... Então, cuidado com essas aranhas Não sei se elas envenenam, o que que é Pô, beijo chato, já veio... Ah, que que foi isso Áreas sombrias Nas áreas sombrias O local é cercado totalmente pelas trevas Você pode acender a área achando Um botão elemental escondido no quarto E trocando isso de escuridão pra sol Entretanto, alguns botões voltam à posição original Depois de um tempo Ah Ah Mas tem dois caminhos pra gente fazer Ah Dar uma salvada antes da gente continuar prosseguindo Acho que vou mudar o elemento O elemento vem até muito feio Deixa eu salvar que eu não gostei Isso aqui é coisa que escorrega Vamos ver É, realmente matou a gente Será que é um negócio A gente vai ter que ativar alguma... Acho que a gente vai ter que ativar alguma coisa Ah Que palhaçada Não, não vou cair não É provavelmente pra forçar a gente a voltar É Como é que fala? Pra forçar a gente eu vou Ter que subir e passar de novo Então eu vou começar a dar umas salvadas Pra não perder tempo Tem que voltar indo e voltar Porque a gente caiu no negócio Ah Acho que vai me encher o saco É o grato Aqui Não prestou Aqui também não Deixa eu ver Caramba Vai tá Ah Vai pra merda Cara Cada passo Ele dá uma salvada Aqui Pô vai se ferrar Tá Bem, atravessamos Será que a gente vai conseguir com isso? Eita Cara Por que que a música mudou? Caramba Tamo indo pras profundeiras do inferno Ah Vai pra merda Ele... Sai de cima Caramba Bicho é filha da puta Cara Ah Ah Ah, vai se ferrar cara, o bicho fica em cima Ah, pega todo mundo, mas não pega esse bosta aqui Esse aqui não me interessa muito não, ele não pega o negócio Deixa eu usar um item aqui Ah, fora, cai fora Ah, como é que eu chego do outro lado Ah, esse merda aqui, é difícil mudar a bosta do controle Aí ele não anda em linha reta Ele não anda em linha reta e aí fica pisando no fogo Caramba, onde é que será que a gente tá aí, mano? Por chocolate Ah, essas bosta aqui O que o leite faz? Ah não tem mais leite, deixa eu me livrar dessa boss aqui Ah seu babaca inútil, idiota não anda em linha reta e fica batendo e a gente perde o caminho Ah mas que merda O Bomber é mais precisa? Ah o disparo desse bosta ainda pega e deixa a gente Ai meu cego desgraçado Tá bom a gente fica mais leite Ah 20% do TRC Quando é para esse bosta correr ele não corre Ah mas tem outra Nossa tira no negócio que ta na sua frente animal Pô o negócio aqui na frente ele não acerta Puta que pariu cara Ele veio de... Pô a hora de fazer isso seu babaca Caralho Não corre Ah mas que saco Opa Olhe uma arma... Acho que é uma arma... Analça-negra? Acho que é arma para o Lucian Get out of my way Ohohohoho Conseguimos finalmente uma arma para o Lucian Então pelo menos já valeu a pena descer aqui né, só esse imbecil correr em linha Ah, acho que era para pegar essa lança, deixa eu olhar o mapa, não, eu sabia que estava deixando para trás, eu tinha visto uma porta Ah não, não é saída não, era só um pedaço do... Que saco cara Ah vai, se ferrar bicho lá da puta cara O que que é esse pim 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 que fica pitando? Ali parecia ser uma passagem, um pedacinho estendido, mas acho que não Será que aqui é só para pegar essa lança para ele? Jogmunder ou algo assim? Bem, baseado nos outros, nos outros Bokitai Suponho que ele possa ter, além da lança e da espada, um machado talvez O que é a coisa ruim é que... Ai seu pedaço de bosta Ah me irrita quando a gente dá um comando e faz um negócio... Bem, pelo menos encostar no fogo não mata né, porque acho que nos outros Bokitai se a gente pisasse eu... Ah, é o troço desgraçado... Aquilo ali é para vender? Então acho que aqui é para a gente conseguir essa lança para o Lucian Ah, fica na tua morcego desgraçado... Ah, fica na tua morcego desgraçado... Pô, agora vou voltar essa parte sem cair... Só dar uma olhada para as vezes até... Corta caminho a gente voltar por aqui... Ah, aquela hora que a gente caiu... Precisava vir por aqui... Para voltar para a mãe eu corto caminho né... Ai que saco, ele para de correr cara... Para, seu animal... Para, seu animal... Aqui tem que ser com... Oh... Será que está anoitecendo? Não, acho que está amanhecendo... Ah, seria bom se tivesse um caminho mais rápido... Vamos aproveitar para... Curar... Shots... Terra abençoe... ... Ah, sai do meu pé... Que bicho chato caramba Nem vem Nossa solta a desgraça Sei lá, eu tinha que ter um jeito mais rápido de sair daqui O irrita quando a gente ta apertando e ele para de correr Já é chato você ter que correr desse jeito Porque Tem que empurrar duas vezes o botão Para ele Ah larga A gente sai Um troço desgraçado A gente Só de passar perto eles já grudam Bem-vindo O que você gostaria de fazer? Sim senhor Bem-vindo Bem-vindo O que você gostaria? Sim senhor Que arma que você gostaria de se esclarecer? É completo É feito É feito É feito Não há suficiente material para isso É feito É verdade É feito É feito É feito É feito Eu acho que tem uns 370 ventas de ataque Como posso te ajudar? Sim senhor, sim Não estou a fim de voltar lá não Acho que a gente já pegou o que era a principal Que era a lança né Barão Stalker Tem sido caçado Pesquisa de um novo tipo de tecnologia Uma que permitiria os vampiros conquistar Sua fraqueza ou a luz do sol Seu trabalho é proteger a vida dos O que? A criação de poderosas armaduras Tirava a força dos terrenos Invocando a noite eterna e o coração Em algum lugar Apesar o Barão se tornou obcecado Tudo que ele tinha interesse Era o fruto de sua pesquisa E começou a entrar no longo Encanto de um brutal experimento abusivo Olhando até então Eu penso se ele já Tinha entrado em contato com os imortais nesse ponto Mas mesmo se a presença dos imortais está conectada A tecnologia dos vampiros Eu duvido que Aprenderemos o que mudou ele Como posso te ajudar? Como posso te ajudar? Tudo bem Olha lá Lá aparece mais um robô Então Cadê? 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 Então é isso aí meu povo, esse episódio a gente usou para voltar em algumas áreas aí, acho que faltou até uma área aí, mas já foi bem exaustivo aí, conseguimos uma, como eu falo, alguns itens aí em áreas de negócio, e o melhor de tudo, conseguimos aí a Lancer Jomongandr, alguma coisa assim, uma outra arma aí para o Lucian, que até agora só tinha espada. Já fizemos upgrade nele, então no próximo episódio a gente vai continuar a história aí, indo para a nova Coliacan, mas é isso aí meu povo, então até a próxima, tudo de bom, e fui!